O Claves Davi, para o dia 20 de dezembro, antífona do O. O Claves Davi, e cetrum Domus Israel, qui aperis et nemo claudis, e cetrum Domus Israel, qui aperis et nemo claudis, e cetrum Domus Israel, qui aperis et nemo claudis, mas ele tem algumas notas a mais, algumas paradas, porque ele vai acompanhando a letra. Então vamos... Aqui é tranquilo, principalmente se foi acompanhado todas as outras antífonas, não? Fica igual? O Claves Davi, e cetrum Domus Israel. Aqui, Domus, e cetrum da Casa de Israel, no Domus, nós devemos prestar atenção. E cetrum Domus Israel, qui aperis et nemo claudis. O Claves Davi, e cetrum Domus Israel, qui aperis et nemo claudis, qui aperis et nemo claudis, qui aperis et nemo claudis. Cloudis et nemo claudis 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 et nemo Aperit. Na verdade, aperit faz parte desta frase anterior. Claudis et Nemo Aperit. Aperit. Claudis et Nemo Aperit. Veni et educ vinctum de domo carceris. Claudis et Nemo Aperit. Veni et educ vinctum de domo carceris. Veni et educ vinctum de domo carceris. Sedenten in tenebris et umbra mortis. Aperit. Aperit. Realized and Filipin. Aperit. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL